Olá, foi divulgado agora há pouco a terceira pesquisa, o povo da Tafolha, para eleição em Fortaleza. A pesquisa mostra Capitão Wagner do PROS com 29% das intenções de voto. Ele é seguido por José Sarto, do PDT, com 26% e pela ex-prefeita Luiziane Lins, do PT, com 18%. Na imagem você vê a evolução. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, o que deixa Wagner e Sarto em empate técnico. Heitor Ferrer, do Solidariedade, tem 6% das intenções de voto. Célio Sturdat, do Partido Verde, tem 4%. Renato Roseno, do PSOL, possui 3%. Heitor Freire, do PSL, aparece com 2%. Paula Colares, do Unidade Popular, tem 1%. José Loureto, do Partido da Causa Operária, Anísio Melo, do PCdoB, e Samuel Braga, do Patriota, foram citados, mas não chegaram a 1%. Não sabem ou não responderam, soma 3%, enquanto Brancos e Nulos tem 8%. A pesquisa foi contratada pelo Grupo de Comunicação Povo e registrada no Tribunal Regional Eleitoral, com o número CE 09449-2020. O povo Datafolha ouviu 868 eleitores entre quarta-feira 4 e quinta-feira 5, desta semana. O nível de confiança é de 95%. Todos os detalhes da pesquisa você encontra em mais.povo.com.br. O nível de confiança é de 95%.